olha aí que coisa mais linda aí ó bora lá gente chuvão aqui ó olha aí graças a deus nenhum calor danada aqui em muriel e minas gerais agora ela mostra essa chuvinha gostosa e olha olha que pensa o céu como é que tá e a chuva né gente olha eu sou a tarde de muriel estou aqui no meu trabalho na central da ponta entrega de muriel e minas gerais aí né e esse ventinho bom aí ó a chuvinha gostosa olha aí como é que está o trânsito aqui na cidade de muriel a chuvinha boa né maravilhosa o trânsito está bem tranquilo né aí o trânsito hoje está tranquilo para ver o povo está muito agitado não mas mostrando aí ó essa chuva de tarde aí um dia é e olha bem aí gente graças a deus aqui nossa que tá com muito cliente e olha que chuvinha maravilhosa é pura bênção né gente olha aí ó e olha o barulho e olha o céu como é que tá olha essa parte de lá como é que tá escura gente ó e aí ó chegando pra cá senão vamos olhar também e ainda bem que o fogo tá calmo olha gente ui tá grossa a chuva olha olha que benção e maravilha hein olha aí ó olha o ônibus passando aí a chuvinha aí no dia é o céu como é que tá estudo né quem não é meu amiguinho se inscreva aí ó a somizinha vai receber novas notificações e chuva abençoada aí gente graças a deus olha aí oi 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 oi